O Rio Grande do Sul está desenvolvendo um projeto de preservação de um dos biomas mais importantes do país, o Pampa. Ele ocupa cerca da metade do estado e ainda se estende por boa parte do Uruguai e Argentina. O sistema de produção preferencial para proteger o bioma é o da agricultura ecológica. Na região central do estado existe uma micro região que já desenvolve há mais de 10 anos a produção agroecológica. Pois nós vamos conhecer hoje a propriedade do seu libino e da dona Rosalina, no município de São João do Polesine. Eles produzem frutas sadias sem nenhum produto químico. São João do Polesine, município localizado na região central do Rio Grande do Sul. Essa região, denominada Quarta Colônia, é característica da imigração italiana. Estamos chegando na propriedade do Sr. Libino e da dona Rosalina. A principal atividade econômica nessa propriedade de 13 hectares é a fruticultura. E o que nos chama a atenção é a diversidade de espécies frutíferas cultivadas. Tem amora, uva, maçã, figo, citros, pêssego, banana e caqui. Além da diversificação na produção, outro aspecto a destacar é o cuidado com o meio ambiente. O Sr. Libino e a dona Rosalina são pioneiros em se tratando de produção ecológica aqui nessa região. No final dos anos 90 e início de 2000, a Emater começou a trabalhar na linha da agroecologia com os produtores. E nós, em São João do Polesine, não fomos diferentes. E como aqui são propriedades pequenas de agricultura familiar, e com uma nova alternativa por causa da monocultura de certas culturas, a gente optou pela parte da fruticultura, onde o Sr. Libino, que nessa propriedade foi um dos precursores nessa atividade, e iniciou com a cultura do figo. Depois, posteriormente, implantou o pêssego e hoje conta com mais de cinco variedades. O Sr. Libino e a dona Rosalina são agricultores empenhados em conservar o solo e a água em sua propriedade. E como prática de conservacionista, ele usa adubação verde e plantas de cobertura no pomar. No inverno, ele usa aveia e agora a gente pode ver que ele roçou. No final do inverno, ele usa a prática de arroçada e não de secar, como a maioria dos agricultores faz. E no verão, ele usa outra planta de cobertura, que é o feijão miúdo. Também, essas plantas, além de proteger o solo da erosão, elas são cicladoras de nutrientes. Então, deixam um aporte nutricional para as plantas que estão no pomar. Então, ele usa isso tanto no figo, quanto no pêssego, no citros, na parreira. É importante também falar que ele usa casca de arroz, como a gente pode ver lá na parreira, que é uma fonte de mineral e é barata e é conseguido aqui mesmo na região. Além disso, ele usa as caudas, tanto a bordalesa quanto a sufocálcica, para proteger, então, as plantas, tanto no tratamento de inverno quanto de verão. Além disso, o seu libino também respeita e conserva os recursos de água que ele tem aqui na propriedade, usando, então, cordões na mata ciliar, então, e usando também as plantas de bananeira como plantas que protegem talude desses córregos que tem aqui na propriedade dele. O seu libino antigamente vivia do cultivo de milho e feijão. Há 14 anos que está trabalhando com fruticultura. E eu não quis mais, não deu mais para plantar os outros negócios, né? Então, eu fui para a fruticultura e foi onde que eu gostei mais, porque eu sempre fui da lida, né? Eu sempre gostei dessa atividade, né? E por que a ecologia sem produto químico? É para o pessoal, né? Por isso que eu vendo mais o meu produto aqui, porque o pessoal está sabendo que é tudo ecológico, né? Eu não uso veneno, né? Então, é por isso que eu estou vendo tudo bem aqui mesmo. E é bom para a sua saúde também, da sua esposa. Ah, é, para isso não tem dúvida, né? Para nós, a gente tem que pensar na saúde da gente, não adianta. O senhor acha que valeu a pena largar o milho e o feijão e passar para a fruticultura? Olha, aqui onde eu moro valeu. Para mim, valeu. Além de diversificar a atividade agrícola e produzir sem a utilização de agroquímicos, o seu libine, a dona Rosalina, agregam valor à sua produção através da fabricação e comercialização de derivados das frutas. A dona Rosalina, ela aproveita o restante, o que sobra da produção e não é comercializado, para fazer doces muito saborosos. Dona Rosalina, fala para nós, então, por favor. Olha, eu faço, aqui tem chimia de pêssego, chimia de figo, e aqui é a polpa de pêssego congelada, aqui você faz suco e chimia. E aqui é o figo verde. Aqui a gente faz compotas. Dona Rosalina, esses doces a senhora usa para consumo da família e também para vender? Sim. A gente vende muito o figo verde para compota. E a polpa de pêssego também a gente vende muito. Agora, a chimia no começo é muito procurada. Então, a gente vende bastante também. A senhora tinha falado para mim que, antes, alguns anos atrás, as pessoas, a senhora tinha que ir lá na cidade para vender esses seus produtos. E que agora não, agora já estão tão conhecidos que eles vêm até aqui para comprar, vêm aqui na propriedade. Eles ligam, eles vêm buscar. Encerramos a nossa reportagem saboreando um delicioso suco gelado de beterraba com limão, sem agroquímicos, é claro, preparado por Dona Rosalina. E fizemos um brinde... A nossa amizade. A nossa amizade. Precisamos conservar para produzir. E essa propriedade rural é um exemplo de que é possível produzir em harmonia com o meio ambiente. O projeto RS Biodiversidade promove o desenvolvimento regional através da conservação, manejo e estímulo à diversidade, incentivando a produção sustentável no meio rural, em parceria com as comunidades locais e desenvolvendo conhecimento, informação e instrumentos para gestão ambiental. RS Biodiversidade, conservar para produzir.